Esse é um Bósforos Latin Series de 14. A sacada dele é que ele é metade tratamento brilhante e metade é um tratamento mais rústico, né? Um pouco mais cru o tratamento. E a sonoridade dele é muito interessante porque ele tem um volume com as mãos e ele tem um volume com os pés, com o pé, né? Normalmente você às vezes encontra chimbais que te dão esse problema, onde ele tem um volume muito grande com a mão, mas às vezes quando você vai usar o pé não tem um volume muito legal. E ele tem um timbre muito bom para se tocar música brasileira, tocar música latina, tocar jazz. Serve para você fazer a onda do funk, serve para você fazer a onda do rock. É um chimbol muito versátil. Vamos ouvir o som. Olha o que eu falei do pé. Um volume. Olha o timbre. Olha o timbre. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal